J.B., será que é um anjo ou é um animalzinho? A gente não sabe se eles são anjos ou não, mas que eles fazem papel de anjo no mundo, né Vitória? Essa aqui é a minha Angel, é a minha Angel e com certeza ela é um anjo, pra mim é. É, a gente percebe isso em vários animais, a gente sente. No caso da Angel, o cachorrinho da Vitória, a cachorrinha, ela faz parte do projeto AWOL, que a Vitória tem há 15 anos, doutora AWOL na verdade, que visita locais como hospitais pra levar alívio, conforto pra pessoas e principalmente pra crianças, Vitória. É, eu faço a pediatria aqui do Guilherme Álvaro há 15 anos e com certeza a gente vê o resultado absurdo, né? As crianças que saem do leito, que vêm brincar, que vêm correr, que perdem medo, que saem do leito por conta da cachorrinha estar por aí, isso faz funcionar o intestino, ajuda também na alta médica, né? Alegria muda, né? Ah sim, muda completamente a energia. A Vitória faz várias festas por ano dentro do hospital, comemorações com o cachorrinho e traz os chocolatinhos, os brinquedinhos, faz aquilo virar uma festa pras crianças que estão aqui. E a Angel tá com você esse tempo todo fazendo esse trabalho. Agora pode parecer estranha essa pergunta, Vitória, mas você acha que ela entende, que ela percebe? Você nota a diferença nela? Sim, absolutamente. O momento dela dentro do hospital ou dentro da memorial necrópico, que eu também faço trabalho, são comportamentos distintos e a forma que ela dedica o carinho e acolhe o carinho é completamente diferente. Mesmo? Você nota? E ela vai diferente pra casa? Ela precisa de descanso? Ela precisa de mais amor? Como é a vida de vocês nesse sentido? Não, o cotidiano é tranquilo, mas ela sabe que vem trabalhar e ela gosta do trabalho. Lógico, tem dia que fica um pouco mais ansiosa e precisa de um pouco mais de descanso, mas é tranquilo. A presença de um animal na vida das pessoas é realmente transformadora, porque a quantidade de amor que eles têm é um negócio indescritível, né? É absurdo, né? Você pode estar do jeito que for, bem-humorada, triste, doente, ele sempre está te acolhendo, sempre dando amor incondicional mesmo. Quem não tem, não sabe. Eu demorei muito pra ter um bichinho. Quando eu tive, eu pensei, isso é uma coisa que eu nem sabia que existia e de um tamanho, de uma importância que... É, afeta no nosso dia a dia, você fica mais saudável, você fica mais amoroso, eles ensinam muito pra gente. E as crianças, então, aprovam sempre? Você sai daqui e sente que elas melhoraram? E eu, então, nem se fala, porque é pura alegria, né? Os médicos, o que eles falam disso? É, altamente positivo, auxilia muito no tratamento, na aceitação da medicação. Às vezes tem criança que está difícil de aceitar o medicamento, se a gente está na visitinha e pode estar se aproximando, auxiliando. Olha, a Índia também vai tomar e fazer alguma brincadeira, alguma coisa, fica muito mais suave, né? E, Vitória, quem quiser ajudar ou participar ou te chamar pra alguma situação específica, como é que faz pra entrar em contato? É, só mandar algum recadinho no meu e-mail, girardelli.globo.com, ou pode ligar, 99712-1822. A gente sempre precisa de colaboração, seja pra algum evento, alguma coisa, qualquer coisa é bem-vinda, porque vai acrescentar e ficar ainda melhor. E pessoas que querem participar, eu tenho a impressão que tem gente que quer vir, quer dividir um pouquinho da sua vida com um trabalho tão bonito. Pode ser um voluntário com o cachorro ou um voluntário sem cachorro. Um voluntário com o cachorro precisa de um aprendizado, de um curso, de um preparo. Não é assim, mas a gente está preparada pra preparar essas pessoas também. JBA Cida é secretária da pediatria, está acostumada com isso há muitos anos. Quantos anos, Cida? 15 anos. Ela está aqui, então você está desde o começo do projeto UAU? Estou, desde o começo. Ela acompanhou esse tempo todo e tem visto também o que acontece, o sentimento das pessoas, das crianças. Quais são os pontos benéficos que você vê nesse trabalho, Cida? Eu acho que por uns instantes eles esquecem que estão internados, né? Como se eles estivessem na própria casa, com o seu animalzinho. Então eles interagem muito bem com as crianças e você vê que a criança, às vezes, até que está lá meia encolhida, desanimada, jururu, ela acaba despertando, brincando e rindo. Então você vê uma grande diferença. E as pessoas que estão junto com elas, os acompanhantes, quem trabalha no hospital, também é tocado por esse sentimento do animalzinho aqui? Sim, bastante. Até logo quando ela já chega, já todo mundo já vai lá, já cumprimenta, pegar. O hospital é um lugar que precisa de esperança, de alegria, porque já é um local difícil por natureza, não tem jeito, né? Então quem está aqui precisa de força, de amor. Com certeza, com certeza. Super importante isso. O hospital é um lugar que precisa de esperança, não tem jeito, né? O hospital é um lugar que precisa de esperança, não tem jeito, né?